Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como você está? Bom, eu espero que bem. Pessoal, dando sequência aqui na aula sobre, melhor, não vamos chamar dela, né? No vídeo aqui tentando explicar um pouco sobre a estatística básica. No vídeo anterior nós vimos como é calculada a média, mediana, também média geométrica, média harmônica, enfim. Se ficar alguma dúvida quanto a isso, sugiro que volte no vídeo anterior que está na playlist aqui. Mas para entender a aula de hoje, se já tiver esses conceitos em mente, não precisa assistir a aula anterior. São coisas bem simples mesmo. Mas lá a gente já viu um pouco que os dados podem variar e de fato eles variam. Então hoje nós vamos estudar um pouco como medir essa variação dos dados, através principalmente da variância e do desvio padrão. Nas próximas aulas, talvez nós vamos trabalhar com conceitos estatísticos já mensurando os erros, né? Como o Root Minisquiry Error, seria o RMSE. E outras estatísticas de mensuração de erro. E aí nós podemos seguir dois caminhos, né? A estatística qualitativa ou quantitativa. Então já sugiro que você deixe aí nos comentários o que você tem mais interesse de que seja abordado. Se não, eu vou partir para a estatística quantitativa. E aí talvez nós vamos ver alguns vídeos à frente. A questão até mesmo de aprendizado máquina, algoritmos que são baseados nessa estatística básica. E parte para esse lado. Mas deixe aqui nos comentários se você quer ver também testes de comparação de médias, testes T, testes T, que são os testes paramétricos. E também podemos abordar os testes não paramétricos. Então deixe aqui o que você tem interesse. E nós vamos tentar abordar dentro dessa playlist como estatística. Tá bom, pessoal? Então, sem adelongas, vamos para o vídeo de hoje. Já deixa o like aí ou o dislike, se não estiver gostando. Também é importante para entender a tua opinião. Bom, então como nós podemos medir? Na aula anterior eu trouxe ali os exemplos das plantas de milho com diferentes alturas. Então vai lá o pesquisador a campo e consegue acessar essa informação de altura do milho. Ok? Então vou pegar uma caneta aqui, um apontador. Então mediu ali várias alturas da planta. Vamos agora apagar essas plantas para ficar um pouco melhor de entender. Nós temos aqui, imagine que tem uma régua aqui, né? Então os diferentes dados de altura anotados. Tá? Vamos trazer mais aqui para o centro para poder ficar melhor. Se nós traçarmos uma média vai dar mais ou menos uma linha aqui. Então uma média aritmética, né? Aqui então seria a nossa média. Bom, como nós podemos mensurar a variação do dado, né? O desvio que o dado tem. Então uma forma muito simples de nós pensarmos é justamente nessa diferença, né? Que o dado tem em relação à média. Se nós pensarmos aqui que essa daqui é a média aritmética, então ela provavelmente vai passar numa posição onde ocorrem os menores desvios. Então se somarmos os desvios para cima e para baixo, ele vai dar zero. Isso a gente vai entender um pouco melhor. Então nós vamos ter aqui desvios positivos em azulzinho, acerto em azul. Desvios negativos, acerto em vermelho. E se nós utilizarmos esses desvios de forma bruta para medir o quanto que deu o desvio, tentar, digamos assim, tirar uma média dos desvios, né? Nós vamos ter um pequeno problema aqui. Que os estatísticos se depararam com esse problema lá no início. Então a soma dos desvios, ela é zero, né? Isso em qualquer conjunto de dados que você pegar. Se você pegar um conjunto de dados, tirar a média e somar os desvios, né? Fazer o dado menos a média, fazer isso aqui, né? Então, retornando aqui, fazer o dado que você tem menos a média e vai dar os desvios, né? Se você somar esses desvios, a soma vai ser zero. Então, fica complicado nós mensurar, usar isso para mensurar a variação do dado, né? Então, como que nós podemos resolver essa questão? Bom, ele vai dar zero porque nós temos dados positivos e dados negativos. Se nós pensarmos um número negativo, se nós elevar ele ao quadrado, nós vamos ter sempre um número positivo, né? Então, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado vai ser 4, né? Porque menos com menos, quando multiplica, né? Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Então, nós vamos sempre ter um dado positivo quando ele vai a um valor ao quadrado, tá? Então, o x elevado ao quadrado vai ser sempre positivo. Se nós temos ali o problema nos desvios que ele menos a média vai ser soma zero justamente por causa dos dados negativos, basta, então, nós fazermos o desvio elevado ao quadrado, ou seja, o x, né? O valor mensurado, menos a média elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu medir uma planta, ela tem 1,80m e a média da população ali, ou a média amostral, né? Agora a gente vai entrar um pouco nesses conceitos de população e amostra. Então, se a média for 2m e a planta tem 1,80m, então o desvio seria menos 20cm, ou menos 0,2m. Se eu elevar ao quadrado, daí eu vou ter um valor positivo, tá? Então, basicamente, é só realizar, então, agora a soma, né? Nós já vimos aqui o sigma maiúsculo na aula passada, que significa soma, né? Indica soma, a soma dos desvios ao quadrado. E aí nós vamos ter um dado positivo. Então, antes nós tínhamos lá a seta que ia, a seta que voltava, né? Então, os desvios voltavam aqui no valor 0. Agora nós passamos a ter todas as setas apontadas para cima. Porém, sempre tem um porém, porém, esse valor é ao quadrado, né? Então, nós vamos ter uma certa distorção aqui, né? Vamos esticar um pouco esses valores, né? Então, basicamente, quando a gente faz a soma dos desvios ao quadrado, nós temos aqui esses valores, o valor do desvio dado em comparação à média, elevado ao quadrado, e aí a soma deles. Aqui é só, se for somar, né? Na escala é como se fosse colocar uma setinha em cima da outra, e aí ia faltar slide aqui, né? Ou faltar quadro. Bom, então, com base nisso, a gente já pode calcular a variância da população, tá? Então, existe a variância e desvio padrão, que nós vamos abordar aqui na aula de hoje, da população e da amostra, tá? Então, primeiro eu vou fazer um parênteses aqui. O que é a população e o que é a amostra, né? A população é todos os indivíduos. Por exemplo, se eu estou falando da população brasileira, seria todos os indivíduos do Brasil. Se eu estou falando da população angolana, todos os indivíduos da Angola. Se eu estou falando de uma população de uma plantação de milho, eu estou falando de todas as plantas de milho daquela lavoura. Então, é um censo global, né? É toda a população. Normalmente, em estatística, principalmente, né? Quando a gente está falando em experimentação, nós não conseguimos atingir toda a população. Isso é virtualmente impossível em alguns casos. Então, o que é realizado são amostras, né? Então, amostragens, onde você coleta um certo número de indivíduos e aí teria uma aula somente sobre amostragem, né? Para a gente ver como essa amostra tem que ser homogênea, ela tem que representar a população de uma forma geral, né? Então, se eu vou numa lavoura de milho, por exemplo, porque eu já estou usando o exemplo aqui do milho, né? E essa lavoura é numa coxilha, numa colina, eu não posso chegar simplesmente lá no topo e coletar umas plantas e dizer que aquilo é uma amostra da população. Então, eu teria que fazer amostragens em pontos aleatórios ou estratificar a área e fazer a amostragem aleatória dentro desses extratos. Até seria interessante, de repente, fazer uma playlist sobre... Que daí entra mais na questão da experimentação e falar dos desenhos amostrais que existem. Mas só para entender, quando fala de população, está falando de todos os indivíduos, quando fala de amostras, é algumas amostras que representam essa população. Então, aqui na variância da população, nós vamos ter... A variância é dada pelo sigma minúsculo, né? Ou sigma. Então, esse daqui é o sigma maiúsculo, que indica somatório, tá? Na estatística, a gente vai chamar ele quando quer fazer o somatório. E o sigma minúsculo. Elevado ao quadrado, que é a variância. Logo, nós vamos ver que tem um sigma minúsculo que é usado também para o desvio padrão. Mas, acredito, é muito simples. Então, a variância, ela justamente tem esse símbolo aqui elevado ao quadrado, porque é a soma dos desvios ao quadrado dividido pelo número de indivíduos. Número de indivíduos que foi mensurado. Então, é como se fosse uma média dos desvios ao quadrado. Isso acaba nessa fórmula, que acreditem, realmente ela é bem simples, porque isso aqui, essa fórmula aqui, ela está dizendo exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Só que aqui em desvios, em desvios, a gente, isso aqui não vai encontrar em livros, em prova, enfim, etc. O que nós vamos encontrar é essa outra fórmula, ou uma próxima que também é derivada dessa, que vai estar dizendo a mesma coisa. Então, quando nós falamos aqui em yi menos mi, essa letra grego mi, nós estamos falando de desvio. E quando usa o mi, e não o x com o tracinho em cima, então quer dizer que nós estamos falando da população e não da amostra. Então, agora nós já vamos falar da amostra, vai ficar mais fácil de entender. Então, a variância ao quadrado, então esse daqui é indicativo de variância populacional, ou variância da população, é o somatório de todos os indivíduos, menos a média, elevado ao quadrado. Então, eu faço o indivíduo menos média elevado ao quadrado, aí somo com outro indivíduo menos média elevado ao quadrado, enfim, quantos indivíduos tiver, e divido pelo número de indivíduos da população. Então, outra forma de escrever essa mesma fórmula, outro modo de escrever, é esse aqui. Então, se eu estou dividindo por n, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de n. Então, por 1 sobre n, que multiplica o somatório dos valores de todos os indivíduos, menos a média, elevado ao quadrado. Então, esse é o valor da variância na população. Já na variância da amostra, nós temos algumas diferenças. Então, a primeira delas aqui é o sigma minúsculo, que agora é chamado de S maiúsculo. Então, só voltar aqui, na variância da população, nós tínhamos aí o sigma minúsculo, que indica a variância da população. Quando vocês observarem, se estiver fazendo alguma prova, algum cálculo, enfim, ou leem algum livro, o S, a gente já não está mais falando da variância populacional, mas sim da variância da amostra, da variância amostral. Na fórmula, basicamente, aqui no numerador, nós mantemos o somatório dos desvios elevado ao quadrado, e no denominador, em vez de usar o n amostral, nós usamos o grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? Praticamente, ele é muito simples, ele é n-1. Então, quando nós vamos a campo coletar uma amostra, por exemplo, numa lavoura de milho, onde nós coletamos aí uma amostra de 200 plantas, por exemplo, ou coletamos dados de 200 plantas, numa lavoura de, sei lá, de 90 mil plantas. Então, nós vamos dar praticamente o quê? Essas 200 plantas, elas têm que representar a lavoura. Então, elas são uma amostra, elas não são a população total. Se elas são uma amostra, nós vamos partir para o cálculo da variância da amostra, e nós temos que manter o grau de liberdade, ele vai ser 200 menos 1, ou seja, 199. Então, esse menos 1 é a perda de um grau de liberdade, por eu estar fazendo uma estimativa, levando isso para, extrapolando isso para o cálculo da população. Então, praticamente, aqui, o grau de liberdade vai ser n amostral menos 1. Então, isso que importa, para entender a fórmula. Na parte do numerador, aqui, do cálculo, praticamente, se mantém igual, porém, assim como a gente muda aqui na terminologia, em vez de chamar de sigma minúsculo ao quadrado, a gente chama de S ao quadrado, aqui, em vez de chamar de YI menos o Mi, nós utilizamos essa outra forma de expressar. Então, isso é conceito, assim, é convenção, assim, que é escrito dessa forma. Então, quando a gente se deparar com essa fórmula aqui, nós vamos estar falando da variância da amostra, da variância amostral. Mas, praticamente, é a mesma coisa. Então, eu calculo o valor ali que eu tenho, menos a média, elevo ao quadrado, faço o somatório desses valores e divido pelo grau de liberdade, que é n menos 1. Também, outra forma de escrever isso, né, de escrever essa fórmula, outro modo de escrever essa fórmula, nós vamos ter aqui a variância amostral, é 1 sobre n menos 1, ou 1 sobre grau de liberdade, que multiplica o somatório de todos os valores, deles menos a média ao quadrado, o somatório do quadrado de todos os valores, dos desvios, né. Ok, então, essa é a variância. Porém, como eu comentei ali para trás, quando é calculada a variância, nós utilizamos o desvio ao quadrado, e esse desvio, ele é distorcido, né. Então, se eu estou calculando a altura, por exemplo, em centímetros, quando eu elevo ao quadrado, eu fico com um número de centímetros quadrados. Então, não faz muito sentido eu falar em altura de plantas em centímetros quadrados, ou se eu estou fazendo, por exemplo, peso de pessoas em quilograma ao quadrado, ou peso de milho, enfim, a métrica que eu estou utilizando, elevado ao quadrado, não faz muito sentido, né. Então, na variância, nós temos o valor ao quadrado, né. Isso é importante saber. Quando nós falamos assim, essa população tem uma altura média de 2 metros, com uma variância de 10 centímetros. Essa é 10 centímetros ao quadrado, né. Então, como calcular, isso trazer, retornar, né, para o valor de base que eu posso comparar, né. Então, qual é esse desvio em uma base de comparação, em uma medida que eu possa comparar. Então, para isso que foi criado o desvio padrão. Então, o desvio padrão, praticamente, ele é muito simples, né, porque é praticamente a raiz quadrada da variância, né. Então, o desvio padrão populacional é dado aqui, novamente, né. Como a variância populacional é sigma ao quadrado, então, o desvio padrão populacional é a raiz quadrada de sigma ao quadrado. Também poderia escrever isso aqui como sigma ao quadrado elevado a 1 sobre 2, né. Então, praticamente, eu tiro a raiz, então, se eu for calcular diretamente ele, sem calcular a variância, né, eu vou ser, de certa forma, obrigado a calcular a variância para poder chegar no desvio padrão, porque eu vou ter que fazer o somatório do desvio ao quadrado dividido pelo n, daí eu tiro a raiz, ou ainda, em algumas fórmulas, né, em alguns lugares, você vai encontrar essa fórmula, essa forma de escrever, né, a função. Então, é o somatório, exatamente a fórmula que a gente viu lá atrás, né, da variância populacional, tirando a raiz. E aí, da amostral, a mesma coisa, então, quando nós vermos o desvio aqui, né, a amostral, ele vai ser somente representado pela letra S, que é a raiz quadrada da variância amostral, tá bem, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aqui como é calculado os desvios, né, tanto a variância quanto o desvio padrão, para que que eles servem, o que que eles representam. Então, praticamente, primeiro eu calculo a variância dos dados, para isso eu tenho que elevar os desvios ao quadrado, para sair daquele somatório zero, e aí, posteriormente, eu posso fazer a raiz quadrada da variância para retornar, né, a mesma fórmula de mensuração dos dados, tá bem? Ok, então, aqui como no último vídeo, né, eu deixei também aqui os mesmos dados, para quem quiser treinar, calcular aí variância, desvio padrão, pode calcular isso como uma população, uma amostra, enfim, fique à vontade para praticar, e deixe aqui nos comentários, né, o que você quer ver a partir de agora, nós podemos entrar tanto em estatística paramétrica, e entrar no teste F, ou testes de comparação de média, né, ou testes também de comparação não paramétricos, ou partir para uma estatística quantitativa, e aí talvez veja algo aí de modelos lineares, não lineares, métodos mínimos quadrados, que é muito semelhante a esse que nós vimos aqui, ou gradiente descendente, então, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, agradeço para quem assistiu até aqui, agradeço a participação, e muito obrigado, até mais! Tchau!